Olá, seja muito bem-vindo à edição especial do Giro. Como sabe, andámos de norte a sul de Portugal e ilhas para lhe mostrar as melhores paisagens, a saborosa gastronomia e a história e cultura do nosso país. E agora temos uma dose de programas divertidos e inéditos para si. No programa de hoje recordamos os melhores momentos de Ferreira do Zezer e trazemos-lhe algo que vai ficar marcado na história. O Giro acompanhou a doação de uma embarcação típica de Ferreira do Zezer ao Museu da Marinha em Lisboa. Está na altura de lhe falar da localidade que encanta e deixa muita vontade de regressar a quem a visita. Falamos de Ferreira do Zezer. A uma hora e meia de Lisboa fica um dos destinos que mais surpreendeu pela positiva. Dotado de uma paisagem única e relaxante, onde o rio Zezer é o protagonista, Ferreira do Zezer é o destino perfeito para levar a família e os amigos e desfrutar da saborosa gastronomia, a premiada aldeia de Dornos e, claro, os desportos aquáticos. A aldeia de Dornos, apesar de pequena em tamanho, é grande no seu legado histórico. Esta pequena povoação fica no topo de uma encantadora península contornada pelo rio Zezer. Situada no extremo norte do distrito de Santarém, no concelho de Ferreira do Zezer, foi considerada uma das sete maravilhas de Portugal e é, sem dúvida, uma terra encantada, também conhecida como a aldeia mítica dos Templários. As suas ruas pacatas e vistas soberbas para o rio Zezer tornam-na num local muito procurado pelos estrangeiros e turistas. Não perca a oportunidade de visitar a Torre dos Templários, o único exemplo em Portugal de uma torre defensiva pentagonal. A Torre Templária de Dornos surpreendeu pela sua invulgar forma. Contém cinco fases que a tornam um exemplar raríssimo da arquitetura militar dos tempos da Reconquista. E já aqui ando pelas ruas de Ferreira do Zezer e tenho uma curiosidade muito gira para lhe contar. Sabia que Ferreira do Zezer é considerada capital do ovo? Isto porque é um dos locais de Portugal com a maior produção de ovos semanal e anual. Mais precisamente por semana são produzidos cerca de 10 milhões de ovos e por ano 520 milhões de ovos. São muitos ovos! Para além disso, em agosto de 2012, Ferreira do Zezer ganhou o recorde do Guinness da maior omelete do mundo. Anteriormente o recorde tinha sido ganho pela Turquia com um omelete de 110 mil ovos e Ferreira do Zezer ganhou com 161.650 ovos. São muitos ovos! Eu pergunto-me quem é que terá comida ao omelete. Andar de barco ao fazer atividades náuticas em Dornes ou em Ferreira do Zezer é um must-do. É quase obrigatório e quem não o faz é como se fosse a Paris e não visse a Torre Eiffel. Reservo uma tarde para fazer esta viagem no barco Mariodete, um barco famoso na aldeia de Dornes com o capitão mais querido que pudemos encontrar. Desfrute a meia hora de um passeio incrível que o faz relaxar e aproveitar a beleza natural do nosso belo Portugal. Já para não falar nas fotografias que consegue tirar a paisagem ao redor e assim mesmo para poder recordar e reviver o momento. Olha o meu ponto favorito, o ponto favorito é este que vou fazer agora. Vou daqui, vou até ali perto da Ponta Bola Ursa, damos a volta e depois contornamos aqui a Península novamente, Península de Dornes e vamos mais acima um pouco até apanhar, até ver a vista, uma vista larga onde se vê a Dornes. Adorei este passeio, mas tenho aqui uma pergunta para lhe fazer. Porquê é que o barco se chama Mariodete? Foi por causa de uma namorada que eu tive. O meu pai me mandou fazer este barco em 1952, quando a barragem encheu, para fazer aqui uns passeios na barragem. E como ele tinha que pôr o nome ao barco, é uma lancha, pôs o nome da filha da mais velha, que é minha irmã, se chama Mariodete. E tenho andado por aqui a fazer os passeios desde 10. Agora tenho que arranjar um barco com o seu nome ou não? Sabiam que aqui no Lago de Zezer Nalbo, Feira da Barragem de Castelo de Bode, existe o barco mais antigo de Ferreira de Zezer? Chama-se Barco São Cristóvão e dá para cerca de 100 pessoas, mais ou menos, e já aqui está há 50 anos. E claro que eu tinha que me explorar. É super giro, enorme e todos os locais o conhecem e é sem dúvida um dos pontos mais atrativos para os turistas. Já estou no meio da Vila de Dornes, que é localizada à beira Zezer e é um dos pontos turísticos preferidos das pessoas no que toca a férias. E eu consigo perceber porquê. A vila é composta por casinhas pequeninas e brancas muito características aqui da zona e há sempre locais da natureza a descobrir. E a verdade é que Dornes é localizada à beira Zezer. Quer ver? O protagonista de Ferreira do Zezer é o famoso Lago Azul. Isto porque é o local preferido de muitos visitantes e oferece inúmeras atividades náuticas, piscina para os miúdos e graúdos, rodeados de uma paisagem natural maravilhosa. Foi sem dúvida uma agradável surpresa percebermos que o local mais procurado para atividades aquáticas e adrenalina consegue também ser o local onde pode desfrutar de uma quietude e paz tremendas enquanto a acolhedora e magnífica paisagem de Ferreira do Zezer o envolve. Por isso já sabe, pode estender a toalha e aproveitar um dia tranquilo ou pode optar pelo formato mais radical, como motas de água à mistura. Qual é a sua escolha? É sempre um bom dia quando nos aventuramos à descoberta de locais diferentes, curiosos e com história. Foi exatamente o que fizemos em Ferreira do Zezer. Fomos à Gruta da Avecasta, um dos sítios arqueológicos mais importantes do nosso país e até a nível europeu, segundo a opinião dos entendidos na matéria. Estamos a falar de uma gruta-salão situada na freguesia de areias que começou a ser alvo de escavações arqueológicas no início dos anos 80 e que tem revelado ser o paraíso dos arqueólogos. Tal não é a riqueza e diversidade de materiais encontrados. O engraçado desta gruta é que há muito mais para além do que a vista alcança. Por baixo deste chão enlameado existem níveis de civilizações antigas como se de um prédio se tratasse e estes arqueólogos têm muitos anos pela frente de exploração. E aqui perto da Gruta da Avecasta existe um moinho de vento onde antigamente eram três, mas só este é que foi reconstruído. Tem um formato hexagonal e um estilo tipicamente holandês. E durante as festas da Avecasta serve para moagem. É atualmente um ponto turístico para todos os que visitam. Neste momento estou na Quinta das Macieiras com a proprietária Alda Silva que nos vai explicar como é que funciona aqui todo o processo dentro da queijaria. Olá Alda, obrigada por nos receber. Conte-me lá, isto é um negócio já de várias gerações. Sim, sim. E quantos anos, mais ou menos? Desde sempre. Na casa dos meus pais sempre se fez queijo, sempre houve rebanho, depois casei e continuei. Conte-me lá, tem aqui uma variedade enorme de cabras e como é que é aqui todo o processo? Como é que é? Vimos aqui buscar o leite e depois? Vimos, as cabras agora estão na pastagem, depois vão à sala de ordenha, são ordenhadas, onde o leite depois vai para a queijaria, onde se faz o dito queijito fresco. Vamos ter a oportunidade de provar? Sim. Então vamos a isso. Isto é um processo difícil de se fazer? Não, é um bocadinho demorado. Bem, isto são precisos de muitos anos de prática para já saber, estou a ver. Queres experimentar? Ah, um bocadinho! Que cheiro! Delicioso! E é a altura de uma curiosidade, aqui no meio dos caminhos de Santiago, encontrei esta estrutura e vou pô-la à prova. O que é que acho que é isto? Hipótese A, um trator meio desfeito. Hipótese B, uma ventoinha. Ou hipótese C, uma nora. Tem 5 segundos a partir de agora. E se disse uma nora, acertou! Basicamente esta estrutura é colocada em cima do poço e depois os baldes deixem para apanhar água e no local onde eu estou costuma estar um burro que empurra à volta do poço e daí vem a expressão andar à nora. Giro, não é? A Câmara Municipal de Ferreira do Zezer teve a iniciativa de doar um pouco do seu património histórico com o Barca Brangel, ou também conhecido Barco das Três Tábuas, ao Museu da Marinha em Lisboa. Este é um momento único e histórico que o Giro vem acompanhar. A Câmara Municipal de Ferreira do Zezer teve a iniciativa de doar o Barca Brangel, uma embarcação típica do Zezer. Para tal, foi feita uma simulação de percurso que inicia em Dornos e passa por Val Serrão Ponto Velha, Rio Cimeiro, Rio Fundeiro e Martinella, Pombeira, Castanheira, Bairrada, Cafus, Castelo de Olmorol em Vila Nova de Barquinha, Ponto do Luís em Santarém e segue Teja Dentro até Lisboa. A localidade de Dornos, no município de Ferreira do Zezer, é o único local da albufeira de Castelo de Bode que mantém viva a tradição e saber fazer de construção destas embarcações através do mestre calafate José Alberto Ferreira, com os conhecimentos que passaram de geração em geração e com quem vamos falar e conhecer mais sobre esta tradição. Quando vier a Ferreira do Zezer, visite a Vila de Dornos que é considerada uma das mais bonitas da Ribeirinha e conheça também o mestre José Alberto que guarda a arte de saber fazer o Barco das Três Tábuas, não é assim? Exatamente. E eu sei que também se chama Barca Brangel. Exatamente. Mas também tem outras denominações consoante o local onde é efetuado. Sim, a origem dele penso que é ali de Cafus, dos lados da Barquinha e também se chama o Catrafuso. E há quanto tempo é que fabrica este tipo de barcos? Há volta de 30 anos. E pode-nos falar o tipo de madeira que é aqui utilizada? Eu creio que é Pinho, não é? Exatamente, é Pinho. Madeira de Pinho, a árvore terá que ser sempre de um porte grande para que trabalhamos a tábua e o mais interesse possível. Sr. José, o barco vai ser doado ao Museu da Marinha. Pode-nos falar um bocadinho desta importância e deste marco? Penso que é uma divulgação que ficará para o futuro porque será uma arte em extinção. Estamos com o Presidente da Junta de Nossa Senhora do Pranto, o Sr. Manuel Nunes, que nos vai falar aqui um bocadinho do que vai acontecer hoje. Olá, bom dia. Bom dia. Então, em que é que consiste este evento? Este evento vai ser lançado aqui o barco de Trastábulos, que é o barco tradicional do rio Zezer, em que vai passar por várias localidades à beira-rio e depois vai culminar junto ao Museu da Marinha em Lisboa, onde o barco será apresentado à Marinha e irá ficar em exposição permanente no Museu da Marinha em Lisboa. Esta iniciativa é fantástica. Eu acho que nós temos aqui o Castelo de Bode e a Albufeira como um dos recursos mais importantes de todo este território, não só do Conselho de Ferreira de Zezer, mas toda esta região. É um recurso que tem que ser valorizado do ponto de vista turístico, já está a ser, claramente. Portanto, esta iniciativa é fantástica, é marcante. Ainda por cima, com esta parte de o levar por água, o mais interessante é, eu acho que foi uma excelente iniciativa aqui do município de Ferreira de Zezer. Portanto, só me resta dar os parabéns ao município, porque foi muito bem conseguido. Cinco, quatro, três, dois, um, vamos! As primeiras referências históricas desta embarcação indicam a Foz do Nabão como primeira origem, mais concretamente da região de Cafus, praia do Ribateros, Vila Nova da Barquinha. Qualidade de vida! Mal sabia eu que era preciso vir a Ferreira de Zezer para ter esta qualidade de vida. Só o Sr. José, há bocadinho não lhe perguntei, quanto tempo é que demora fazer um barco destes? 35 a 40 horas. Mas não custa isto, depois há uma maravilha para estar aqui a arrumar. Ah, uma maravilha, faz treino. Exato, nem precisa de ginásio. O Sr. José é exigente, está aqui a dar ordens ao Sr. Manuel. Isto é que é aqui o nível de exigência, Sr. José? Pois, então eles têm que ser ensinados, são marinheiros, mas era só a motora. Estamos agora aqui a passar a zona da aldeia do Rio Cimeiro. E o percurso faz-se lindamente, e devo dizer que estar aqui no meio do Rio Zezer é incrível. Então sem fazer nenhum, olhem, melhor ainda. Guarda-te só com este, com este, com este, com este. Sim, 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 sim. Então o que é que acha desta primeira remabela? Olhe, está a ser incrível e estou muito contente por fazer parte deste momento da história. Sim, Sra, já viram? Muito fixe. Vê cá. Já viu? Gostou de ser transportado por mim? Sim, Sra, muito bem, muito bem. Não me senti nada seguro. Inseguro, inseguro. Sim, Sra, já fiz parte dos remadores. Continuamos a fazer a zona Ribeirinha e em cada local troca de remador, não é, Sra. José? Exatamente. Exatamente. Já aqui temos o próximo remador. Como é que se chama? Paulo. Paulo, então está entusiasmado por fazer parte deste momento histórico. Sim, estou a gostar. E rema assim habitualmente ou isto não costumava, pode ser? Normalmente coiaques, agora com dois remos, não. Mas vai correr bem. Espero bem que sim. Existem várias designações e variantes para esta embarcação, tais como catrafuço, catrafus, alvarangel, abrangel, abringel, chata e três tábuas. E o tamanho da embarcação anda sempre entre os 5 e os 7 metros. E agora, em pleno Rio Zezer, com o Presidente da Associação de Marinheiros, Pedro Alberto, estamos aqui no meio e eu começo por lhe perguntar o que é que acha desta iniciativa da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer? Uma iniciativa excelente porque vai levar esta embarcação ao conhecimento de muitos portugueses e não só. Portanto, é uma mais-valia para o nosso concelho. Foi uma excelente iniciativa que o nosso município teve em promover a construção de barco. Três tábuas, alvarangel, os nomes que todos nós conhecemos que ele tem, foi uma mais-valia. E chegámos assim ao último ponto dentro do concelho de Ferreira do Zezer que é a Bairrada e agora rumamos para o Tejo que é onde o Rio Zezer desagua. Até já! E vamos agora perceber a origem desta embarcação típica do Zezer e para isso contamos com a presença do Sr. Presidente de Vila Nova da Barquinha Fernando Freire. Olá, boa tarde. Começo por perguntar desde quando é que existe a história deste barco de Três Tábuas? Não sabemos a sua origem. Ela é ancestral. Mas objetivamente sabemos que ele foi criado por os nativos destas zonas nomeadamente entre a Foz do Nabão e a Constância e a Praia do Ribatejo. Os dados que a gente tem em termos históricos implicam que a sua construção seja feita neste lugar precisamente na Foz do César e como vemos é um barco muito versátil e essencialmente bem para a pesca. E viemos Rio Teja dentro até Lisboa mais precisamente à Doca do Bom Sucesso para entregar este que é o barco das Três Tábuas ou Barca Brangel ao Museu da Marinha em Lisboa e guardar assim o património histórico e cultural que Ferreira do César sempre teve e que vai perdurar. E já estamos no local de chegada do Barca Brangel e connosco temos o Sr. Presidente da Câmara de Ferreira do César Jacinto Lopes. Olá, bom dia. Começo por perguntar como é que surge esta iniciativa da Câmara. Bem, esta iniciativa surgiu primeiro como uma ideia do nosso Associação Marinhês do Conselho de Ferreira do César numa visita à escola como eles chamam surgiu a ideia de se trazer um barco típico da zona de Ferreira do César para o Museu da Marinha. Por vezes temos algumas ideias que gostávamos de levar a bom porto hoje aplica-se mesmo o termo esta conseguimos felizmente trazer até a um bom porto a um porto com sucesso neste caso e cá estamos hoje passado cerca de dois anos acho eu de lançamento da ideia gostámos de cumprir as promessas cá estamos nós a entregar o joo barco para ficar para memória e futura aqui no Museu da Marinha. E já estamos no Museu da Marinha de Lisboa com o Sr. Diretor José Croca Favinha Olá, boa tarde e começo por perguntar qual é a importância desta doação aqui para o Museu. Temos uma grande preocupação em preservar a nossa cultura marítima do qual fazem parte todas as embarcações tradicionais de todo o Portugal. ainda não dispunhamos de uma embarcação a Brangel que é típica de Ferreira dos Esos e portanto é uma grande honra podermos acolhê-la na nossa coleção e assim partilhá-la com todos os portugueses de todos aqueles que visitam o Museu. Estamos com o vereador da Câmara Municipal de Ferreira dos Esos Helio Antunes Olá Helio começo por perguntar a importância deste dia e desta doação. É, tem uma importância extrema porque é um marco que fica na história do nosso concelho a doação de uma embarcação típica do Zezer ao Museu da Marinha é sem dúvida algo extraordinário. Tivemos a sorte e temos a sorte de ter ainda um artesão que fabrica estes barcos sem ele nada destes seria possível e assim ainda com faço fico muito contente e muito feliz que ele tenha vindo e tenha feito parte de todo este projeto e tenha estado aqui connosco e tenha participado ativamente em toda esta grande operação este grande desafio que foi trazer um barco de três tábuas desde Dornos percorrendo o Zezer percorrendo o Tejo até chegar aqui a Lisboa portanto é algo que vai ficar na história boas recordações e acima de tudo a valorização do nosso património material do nosso concelho. E termina assim mais uma viagem por Ferreira do Zezer o giro adorou acompanhar este momento que fica registado na história e leva muitos bons momentos da vila que é considerada das mais bonitas de Portugal e um dos destinos de eleição dos jovens e famílias no verão. As qualidades de Ferreira do Zezer são combinadas entre o rio e a serra proporcionando paisagens lindíssimas e resultando num equilíbrio paisagístico de povoação humana e natureza. Temos o exemplo de Dornos uma das aldeias mais bonitas de Portugal considerada uma das 7 maravilhas do nosso país. Só podia claramente ser nesta zona onde se consegue aproveitar um verão azul com os percursos pedestres no meio da natureza a gastronomia deliciosa a visita pela aldeia todas as atividades náuticas que nos levaram a explorar o nosso lado mais aventureiro e as viagens de barco que nos levaram a explorar o nosso lado mais romântico. A natureza é o melhor alimento para a alma e manutenção de uma mente sã e o que vale é que não é a quantidade mas sim a intensidade com que se vive cada momento. Dê valor ao que é nosso o giro durou e estamos ansiosos de lhe mostrar o próximo destino. Obrigada Ferreira do Zezer.